Vem cá, me dá sua mão, vamos sonhar Imagina nós dois em um lugar Bem longe de tudo, menos de nós Só eu, você e o som da minha voz Fechando os olhos sente a vibração Não vejo, mas sinto o seu coração Agora abre os olhos, pode me olhar Melhor do que você outra não há Nossos planos não escrevem no papel Foi nas nuvens que flutuam lá no céu Você é a melhor parte de mim Do seu lado vou seguir até o fim E sempre estarei onde estiver Pra te cuidar, minha mulher E sempre estarei pra te abraçar E te olhar pra me cuidar E sempre estarei Não importa onde for No bem ou na dor Pra te amar de amor 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 Pra te amar de amor